Rapaz, e eu sou um defensor dos campeonatos estaduais. Eu sei que tem muita gente contra, mas eu sou um defensor. Vai morrer abraçado. Não, não vou, sabe por quê? O Brasil é um país continental. Nós temos, assim, vários estados em que a gente pode ter campeonatos competitivos e assim foi em toda a história. Você pega, por exemplo, grandes momentos do esporte brasileiro em campeonatos. Muitos deles foram estaduais. Quando foi o 6x0 do Flamengo contra o Botafogo? Foi no estadual. Quando foi que o Vasco, com Cocada e companhia, tirou um título que estava na mão do Flamengo? Foi no estadual. Um dos títulos mais importantes da história do Corinthians é no estadual. Quantos Fla-Flus? O título do Petkovic com o zagalo técnico no estadual. É lá que nasce a rivalidade. É lá que o jogador que está saindo da base, que tem a oportunidade. Eu entendo que o estadual deve servir de seletiva, como é, para a Copa do Brasil. De oportunidade para times como a seletiva também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Pode ser usado com mais inteligência, com menos jogos para quem tem calendário cheio e com mais jogos para quem não tem calendário. para que os times possam ganhar dinheiro. Mas o estadual é importante. E o Tite tentou dar uma valorizada porque ele está no Carioca. Mas André... Porque não tem nem comparação paulista com o Campeonato Paulista e com o Campeonato Carioca. A gente vai falar sobre a declaração do Tite. Nós vamos falar sobre essa declaração do Tite. Mas eu quero ficar nesse teu gancho aí. Mas hoje você enxerga o Campeonato Estadual ainda importante para os grandes times ou para os pequenos times? E outra coisa, você deu vários exemplos aí lá atrás. Hoje você não tem mais grandes exemplos de fatos ocorridos nos estaduais e que estão na história. É, assim, hoje, por exemplo, um dia desse o Palmeiras perdeu o estadual e chamou de paulistinha. Aí ele ganhou o último e chamou de paulistão. Quem perde desmerece. Quem ganha comemora. É desse jeito. É aqui em Goiânia. Goiânia não ganha cinco anos. Ele fala que o estadual não presta. Aí aumenta bicho na hora da final. O rouba treinador Guto Ferreira perdeu a final aqui nos pênaltis. Foi mandado embora no outro dia. Vai em todos os estaduais aí fora, em vários lugares, perde o estadual para você ver se não roda a cabeça de treinador. Olha só, o paulistão. Tanto de dinheiro que rola no paulistão. Ô, Vegento, a gente... É onde vai cada clube participar do paulistão dos grandes, tá? Quanto? Trinta. O campeonato que o Vasco disputa que ele tem mais chance de título? Estadual. Qual é, Edu, o campeonato que o São Paulo disputa que ele tem mais chance de título? Libertadores e brasileiros. Ele tem mais chance de título! Libertadores, então. Desculpa. Eu confundi o brasileiro. Libertadores. Qual é, Vegento, o campeonato que o Flamengo disputa que ele tem mais chance de título? Estadual. Então, o estadual ele tem a sua importância, sim. E o torcedor ele fica chateado se perder. É, mas é diferente, né? Você começou falando do Vasco. É muito diferente o ano que o Vasco tem para o ano que o Flamengo tem ou até que o São Paulo vai ter em 2024. Assim, pelo menos, a projeção. Então, para um Botafogo, está precisando muito de um... Não que o Flamengo não esteja, né? O Flamengo está precisando também fazer uma temporada péssima em 2023 e parte da fala do Tite tem a ver com isso também. Eu concordo com o Jay Si na parte que ele tenta valorizar o campeonato porque ele sabe que pode ser uma tábua de salvação. Mas, assim, eu acho que a fala do Tite foi mais no sentido, e eu comentei isso no grupo, de falar que o Carioca hoje é o time que tem mais times tradicionais na sua primeira divisão, em disputa. Ou seja, com o Santos caindo em São Paulo, o Carioca tem quatro grandes que estão na elite do futebol e, consequentemente, também na elite do estadual. Logo, torna-se mais difícil por isso. O Vejeta. Mas o Bragantino terminou ano passado na frente do Vasco, na frente do Botafogo, na frente do Fluminense, o Brasileirão, apesar do Fluminense ter ganho... Vejeta, a gente... Na frente do Flamengo não, né? Hã? Na frente do Flamengo, o Bragantino terminou o Brasileirão? Não. Não. Acho que não. Vejeta, a gente imagina que o Tite tenha dado essa declaração baseado nisso aí, mas é o nosso campo de imaginação. Inclusive, gravei no canal do YouTube um vídeo sobre isso. Porque em nenhum momento o Tite fundamentou, em nenhum momento o Tite revelou os motivos que levam ele a dizer que o Campeonato Caralhoca é mais forte. Não lhe foi perguntado isso na coletiva. Eu acho que a pergunta seguinte seria... Ele falou falando isso, eu falei, eu acho que um ponto de argumento é esse. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri